Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer essa jardineira aqui, jardineira, jardim encantado. Olha que gracinha aqui, o cintinho, tá? A parte de baixo ela vai vir assim, desse jeito. Do mesmo molde eu fiz três tipos de saia, para vocês verem que dá para fazer do mesmo molde as três saias. Uma é de organza, tá? Essa organza aqui eu cortei a tirinha correspondente ao tamanho dela, passei o isqueiro em toda a ponta dela e ela ficou assim, ó. Com esse formato, aqui eu fiz só a parte da saia, tá? Não coloquei o babadinho, então a saia ela fica desse jeito, sem o babadinho. Aí, costurei aquela costura que eu sempre explico para vocês aqui no meio, para separar a parte da calça, da sainha. Fiz o bolsinho, olha, e apliquei um bolsinho aqui. Então, dá para fazer desse jeito, com o mesmo molde. E a terceira é essa daqui, ó, que eu coloquei a organza dobrada e ela ficou assim, então não vai desfiar, não precisa passar o isqueiro, tá? Só vai precisar de passar o isqueiro aqui na lateral, que eu vou fazer essa aqui com vocês, tá? Então, ó, eu vou abrir aqui para vocês verem como que fica. Ela veste muito, muito bem mesmo, olha. Fica bem bonitinho aqui na parte de baixo e na parte de cima. Olha, essa daqui, ó, ela destaca essa parte do cintinho, tá? Que eu coloquei esse araminho aqui, esse arame chama cabelinho de anjo. Fiz as borboletinhas, eu fiz essa rosinha aqui, ó, com o próprio tecido, mas eu vou explicar para vocês num outro vídeo como que faz essas rosinhas aqui, tá? As borboletinhas. Então, eu vou explicar tudo certinho, olha que gracinha essa borboleta aqui, ó. Então, eu fiz ela toda com o tecidinho que eu comprei desse jeito. Agora, a florzinha eu fiz com a própria organza, tá bom? Aqui, ó, vai ser difícil a gente lavar desse jeito, né? Então, aqui eu tiro, ó, destaco essa parte aqui, ó, do enfeite. Então, a gente tira essa parte e deixa só a peça assim, ó, sem essa parte do cintinho para lavar, tá? Aí, depois que lavou, secou, passou bonitinho, a gente encaixa novamente com o botãozinho, tá? Então, bora lá para o passo a passo. Olha, pessoal, os moldes, eles vão vir assim, tá? Então, aqui, ó, é a frente, aqui é a saia, aqui é as costas na parte de cima e aqui é o cos, tá? Esses dois retalhinhos aqui eu já vou explicar para vocês. Eu tô usando tricoline, mas como vocês viram, dá para fazer com jeans também, tá? Então, o que eu fiz, ó, a parte da frente, ela vem assim. Então, você vai cortar duas vezes o forro, eu estou usando tricoline com composição de cores, então, eu tô usando duas vezes para o forro e duas vezes para a parte principal. Essa é a sainha, né? Então, vai vir aqui escrito dobra do tecido e você vai cortar uma vez só, tá? Então, ela vai vir desse jeito aqui, o formato dela. Depois, vocês vão cortar a parte de cima, né? Das costas, duas vezes também. A principal e a parte do forro. Aqui é o cos, então, corta, dobra do tecido duas vezes, forro e principal também. Aqui eu cortei os dois iguais, tá? Daí, aqui, ó, vai vir a dica, tá? Não vem no molde para vocês colocarem os passadorzinhos. Então, vocês vão pegar o retalho da mesma cor do cos, aí, olha, marca aqui, ó, quanto que deu, ó, dobra do tecido. Então, ele vem assim, o cos aberto, tá? Vocês vão marcar o cos, a quantidade que vocês vão precisar. Ó, no caso, a largura, vocês podem estar escolhendo. Ó, eu dobrei aqui ao meio, ó, já vou tirar os dois e dobro mais uma vez, tá? Então, vocês tiram a quantidade que vocês querem. Eu ponho aqui em cima, ó, para eu saber mais ou menos, tá? Porque eu preciso que sobre as laterais. Depois, eu tiro lá. Então, ó, tô cortando até maior, ó. Já que o retalho tá bem grandinho aqui, então, eu vou cortar essa quantidade aqui, porque o resto vai para o lixo mesmo. Ó, aqui, eu acerto aqui. Então, eu tirei os passadorzinhos do cinto, tá? Então, eu tirei os dois, tá? Aqui, ó, os dois passadores. E, continuando aqui com o cos, eu já cortei o cinto. O cinto, eu faço a mesma coisa. Eu vou medir maior que o cos, tá vendo, ó? Ó, pra pôr o cinto, depois esse excesso a gente tira. Só que a gente tem que deixar ele um pouquinho mais fino que o cos, até a quantidade que vocês quiserem aí. Não pode deixar encostar na parte de cima, onde vai aqui, ó, as costas, e nem na parte da sainha. Então, deixa sempre assim, ó, uns dois centímetros sobrando de cada lado, tá? Pra fazer o cinto, ó. Então, eu cortei uma tira grande, ó, dobradinha assim. E fui, cortei pra fazer o cintinho. Bem simplesinho mesmo. A saia, eu vou usar organza pra fazer ela, tá? Eu vou, daqui a pouco eu vou cortar. Se vocês forem fazer com jeans, então, vocês podem já trabalhar no jeans aqui, ó. Do jeito que tá aqui. Faz aquela costura no meio, duas costuras com linha, aquele fio de jeans, de costurar jeans. E aqui aplica os bolsinhos nas laterais, tá? E só encaixa a saia. Essa saia, ela vai vir na largura da cintura, tá? Então, não precisa nem de fazer preguinhas aqui. Respeitando um centímetro da costura pra ficar certinho, tá? Da barrinha aqui. Então, eu vou passar o overlock e fazer a barra. E se eu fosse fazer no jeans, já tava ok. O jeans, gente, olha. Eu não coloquei a parte das flores, né? Mas eu coloquei uma fivela. Olha que fivela linda. Então, eu coloquei a fivelinha, então, ele ficou assim, ó. Tá vendo, ó? A saia, não precisei de dar preguinhas. Ela é super retinha mesmo, vai certinho na cintura. Então, aqui eu vou usar ela, eu vou usar essa organza aqui pra gente fazer o babadinho. Mas eu não vou cortar agora. Primeiro, eu vou montar a parte do corpinho, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui e vou levando lá na máquina e trazendo as explicações. Fica mais rápido o vídeo, tá? Olha aqui. Aqui é a parte das costas. Eu vou pegar, que vem assim, né? Na dobra do tecido. Então, dobra do tecido. Cortamos duas vezes. Vou fechar aqui, ó. Vou fechar aqui, aqui e aqui. Deixando essa abertura aqui embaixo pra fazer a virada. Olha, já costurei. Então, eu passei no overlock aqui. Se vocês quiserem, pode passar na reta, tá? E daí, faz os picos e tira os cantinhos aqui pra não ficar amontoado. Aí, a gente vira a peça. Olha, ela vai ficar assim. Na parte das costas. Onde vai receber os botões aqui em cima, tá? Vou pegar o cos. Então, aqui está o cos. Vou pegar os dois. Dobradinho do jeito que tá aqui, ó. Então, eu junto os dois certinho aqui. Dobrado. Ó, vinca ali onde é o meio. E vamos dar um pique nos dois cos. Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo, tá? Então, consideramos assim, ó. Essa parte reta é em cima, onde vai receber as costas. E essa curvadinha aqui, ó. É onde vai receber a saia, tá? Eu vou pegar um deles só. Ó, aqui está o pique. Eu vou fechar essa parte aqui, onde vai o cintinho. Só vou costurar aqui e costurar aqui, tá? Então, vou fechar esses dois. Olha, depois de costurado aqui, ó. Só passei o overlock unindo as duas peças. Eu pego a tesoura assim, ó. Eu viro ele. Viro os dois, tá? Os dois passadores aqui. Eu viro, não com a costura pra lateral. Eu viro ele com a costura pra baixo. Assim, ó, vinco bem e vou passar uma costura aqui e uma aqui, pra ela ficar bem firminha, tá? Então, eu vou fazer isso também nas duas peças. Olha, com as duas partes costuradas, as lateraisinhas, tá? Então, eu passei um pezinho de máquina aqui, outro aqui, outro aqui. Então, tá bem costuradinho, bem firminho. Eu vou posicionar aqui, ó. Então, como aqui a gente deu o pique, olha, e é o meio, eu conto assim uns três a quatro dedos, coloco essa peça aqui. Venho desse lado também, três a quatro dedos e coloco a outra peça aqui, ó. Então, ela vai ficar desse jeito. Eu vou passar uma costura aqui e aqui. Aqui também e aqui, tá? Olha, costurei ele aqui, tá vendo, ó? É só uma costurinha bem na pontinha aqui, ó, dos dois lados, pra segurar o nosso passadorzinho ali. Então, eu já posso tirar o excesso, ó, do outro lado também. E agora, a parte do cos com o cintinho já está pronto, tá? Eu vou fechar o cinto, o cinto é só fazer isso, ó. Virar também, como o passadorzinho, costurar aqui e eu vou desvirar ele, tá? Então, esse aqui é a mesma coisa desse daqui. É só costurar e desvirar. Antes disso, eu já vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui é o cos e aqui é a parte de cima do cos. Eu vou dobrar ele ao meio, assim. Ó, vou dar um pique no meio. E vou colocar ele assim, ó. Virado, ó. Cos, o biquinho aqui, onde a gente deu o pique no cos. E aqui também, ó. Eu pego ele aqui, ó, os dois juntinhos e viro ele frente com frente, assim, tá? Desse jeito aqui. Olha, ele vai ficar desse jeito. Antes disso, deixa eu fazer um negócio. Esqueci. Eu vou costurar aqui, ó, nessa beiradinha aqui, pra ela ficar firme também. Olha, costurei aqui a borda dele, tá? Só pra rebater uma costurinha, pra ele ficar mais firme. Então, eu vou fazer isso. Biquinho aqui, ó, onde eu dei o pique e onde eu dei o pique, eu coloco aqui, ó, frente com frente. E viro assim, tá? Eu virando ele deste jeito, sabendo que aqui, ó, nessa curva é a parte onde vai receber a saia. Eu vou fazer a mesma coisa com o de cima, ó. Vou colocar direito com direito pra dentro. Desse jeito aqui, ó. Se vocês não têm habilidade, assim, não tem costume de fazer essa roupinha, é só alfinetar as três peças juntas, tá? Ou vocês vêm segurando aqui, ó, e passam uma reta aqui. Eu tiro um pouquinho do excesso aqui, ó, do cos, principalmente aonde tá aqui a parte do cinto. Aquela parte da... Onde vai o cintinho, o passador de cinto. Ó. Refila bem, sem pegar na costura. E já podemos virar, tá? Então, eu vou virar aqui, ó. Aqui vai ser o lado avesso da peça e aqui o lado direito, olha. Vai ficar desse jeito aqui a parte das costas, tá vendo, ó? Então, aqui é onde vai o cintinho. Vou fechar o cinto e vou aproveitar e já vou fechar a parte da frente, tá? Então, a parte da frente nós vamos fazer assim, ó. Vamos pegar um tecido principal e vamos pegar um forro direito com direito, dessa forma. Mesma coisa, o outro lado, né? Porque precisamos de fechar os dois lados desse jeito. Nossa virada vai ser aqui, ó, nessa lateralzinha aqui onde vai encaixar no cos, tá? Então, pra isso, nós vamos costurar toda a volta fazendo a curva e parando aqui. Quando começar a costura, retrocesso, pra hora da virada não abrir a costura, retrocesso, vem, faz a curva toda, chegando aqui, outro retrocesso. E vamos fazendo os dois desse jeito. Olha, pessoal, depois que eu costurei a parte da frente, eu deixei aqui, ó, como abertura. Então, eu venho aqui pelas alças. Olha aqui, ó, eu passei overlock também, mas podem estar costurando ali na reta. Depois, por causa da virada, aí a gente faz um pês-ponto, uma rebatida de costura. Então, não tem problema de fazer aqui no tricoline, na overlock, tá? Eu acho mais prático, porque ao invés de ficar refilando, dando piques, aqui é mais prático assim, por isso. Olha, aqui eu viro todas as pontinhas, né? Ó, aqui, ó, pega todas as pontas. Aqui onde vai os botõezinhos também, ó, tira toda ela assim pra fora, tá? E ela vai ficar assim. Aí, aqui, eu já fiz, ó, virei e já rebati a costura, olha. Então, ela ficou desse jeito, tá? Então, aqui é a nossa frente, onde nós vamos colocar os botõezinhos aqui cruzado pra fechar na peça. Esse aqui é o cinto, olha, eu fechei ele aqui, vamos virar ele também. O cinto, eu passo ele pra ele vincar bem no meio certinho aqui, ó. Essa ponta da costura aqui, ela vai ficar escondida. Então, o que que eu faço? Virei toda a peça, eu vou passar ela aqui. Depois de passadinha, eu vou pôr um... Uma fivelinha aqui, tá? Aí, outro dia, eu explico pra vocês como fazer aqueles lacinhos, aquelas borboletas e as flores, tá bom? E aqueles, é, galinhos de pérola. Aqui, ó, gente, que coisa, vocês acreditam? Tava passando na frente de uma loja em outra cidade, não é aqui perto da minha. E encontrei essas fivelas aqui, ó, com strass, pérolas. Passei lá pra perguntar o valor, essa aqui é a de metal, né? Um real. Eu falei, moço, tem certeza um real? Ela falou, sim, um real. Eu, bobo, fui lá e peguei só 30. Me arrependi tanto, porque não é na cidade onde eu moro. Aí, acabei não comprando mais. Olha que linda, ó. Então, vocês vão pegar a tua fivela. Pode ser de plástico mesmo, pode ser aqueles passadorzinhos, que a gente faz regulagem em alça de bolsa. Ó, passou aqui, ó, e ela vai ficar assim, tá? E a gente vai reservar ela pra gente pôr na parte do cinto. Porque, antes disso, eu quero ver essa costura, essa parte aqui, ó. Vou costurar a volta dela toda e vou parar aqui, tá? Vou fazer esse pês-ponto aqui também. Olha, prontinho aqui, então, estamos com a frente pronta. A parte que vai, o cintinho, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pôr aqui, nos passadores, assim, ó. E eu distribuo, ó. Lembra que eu falei pra vocês? Corte maior, né? Então, eu vou distribuir aqui e deixar uma sobrinha de um lado e uma sobrinha de outro, tá? Não deixe muito molinho, tem que esticar bem aqui, ó. Mas também não estica até a... É, faz aquela pressãozinha até o tanto certinho do cos, tá? E vocês vão, ó, tirar o cos de baixo, ó. Levanta ele assim pro cos de baixo não pegar na costura. E nós vamos costurar ele aqui, ó, bem no meio, tá? Então, eu vou fazer uma costura aqui. Vou dar uma puxadinha aqui devagarzinho pra ele ficar do mesmo tamanho. E vou costurar ele aqui. E vou prender o cos agora. Olha, pessoal, eu cortei aqui, tá o excesso. Eu já costurei as duas beiradinhas, cortei o excesso e ela ficou assim, tá? Então, aqui embaixo, ó, eu pinguei uma gota de cola quente pra ele... Pro cinturão ficar bem em cima certinho, tá? Porque aqui é onde vai a costura da saia. Então, eu já deixei ele lá em cima, pra não pegar nele na hora da gente pôr a saia. Aqui, ó, eu vou pôr essa parte aqui, ó. Deixa eu lá ver que estão me chamando e eu já volto. Voltei, pessoal. Então, eu nem vou cortar esse vídeo, sabe? Acho que vocês, assim, não me vê muito nos vídeos, mas vocês já sabem como eu sou, já... Muitos de vocês já me conhecem. Pelo WhatsApp, não pessoalmente, mas... Aconteceu uma coisa meio triste aqui agora, que foi uma decisão que a gente teve que tomar, mas vida que segue, né? Mas eu vou tentar terminar esse vídeo. O meu Rottweiler, né? Aquele que vocês já viram nos vídeos aí e tá na capa do meu YouTube. Ele... Eu tive que pedir pra sacrificar ele. Ele teve que ir embora. Ele tava com uma doença crônica, que a gente descobriu faz quatro dias, mais ou menos, e ele tava piorando muito. Ele tava com a doença crônica no rim, que é hereditário, veio de mãe, pai dele, né? E ele tava sofrendo muito, mas agora ele descansou. Só que, assim, meu marido, que era muito apegado, todo dia sair pra passear com ele e tal. É, a gente sofre, mas fazer o quê? É, eu comecei a fazer esse vídeo de manhãzinha. Agora, não sei se eu vou conseguir subir hoje, sexta-feira. Mas, agora é umas cinco horas da tarde, né? Então, eu parei, fiquei o dia inteiro lá, conversando com meu marido, acalmando ele. Mas, agora, vamos fazer aí, vamos continuar o vídeo. Desculpa mesmo, gente, é só um desabafo. Porque, vocês já viram ele, nossa, era um cachorro super bonzinho. Mas, infelizmente, a doença, ele não tinha mais cura. A gente tentou de tudo, veio veterinário, cuidou dele vários dias. Mas, é assim mesmo. Bom, vamos lá. Eu vou tentar, tá bom? É, esse daqui, ó, vocês vão colocar aqui, é desse jeito aqui, viradinho, tá? E vão fechar desse lado aqui, ó, tá vendo, ó? Direito com direito. E esse aqui também, direito com direito. E a gente vai fechar aqui, ó. Vamos fechar os dois lados aqui, ó, desse jeito, ó. Coloca aqui. Vocês colocam bem na beiradinha aqui, ó, na costura. E fecha ele aqui. E leva até aqui assim, ó, tá? Então, eu vou costurar desse lado e do outro e já volto. Olha, pessoal, fechei, então, tá? As duas laterais aqui. Aí, vocês vão refilar isso aqui, ó. Depois que vocês fecharam, tiram o excesso, ó. Tira a pontinha do outro lado também, tá? E a gente vai virar ele aqui, ó. Então, aqui vai ficar pronto a parte de cima, tá? Ó, olha que bonitinho que fica. Então, ele vai ficar desse jeito aqui. E a gente vai trabalhar na sainha, tá? Bom, a sainha, eu fiz a barrinha, como a gente conversou. Eu acho que hoje, logo cedo, quando eu comecei o vídeo, eu fiz a barrinha dela. E agora, eu vou fazer uma marcação, tá? Vou pegar aqui o meu giz e eu vou marcar. A quantidade que vocês vão fazer vai depender aí do tamanho da roupinha que vocês vão fazer ela aí, tá? Então, a primeira, eu vou deixar essa margem aqui, onde eu vou costurar o primeiro babadinho. Eu começo aqui de baixo, ó. Eu meço mais ou menos aqui, ó. Onde eu quero que eu comece o primeiro babado. Aí, eu pulo e coloco aqui, ó. Põe a régua em cima e marco novamente. Aí, vocês fazem a distribuição direitinho de vocês. A minha deu essa quantidade aqui, ó. É boa essa marcação pra não ficar o babado torto. É, pessoal, não é fácil, né? A gente perde um animalzinho, a gente sente como se fosse um filho da gente. É terrível essa sensação, né? Bom, ele... É como eu disse, né? Ele descansou. Mas a gente fica muito, muito mesmo apreensivo, muito chateado com essa situação. A gente tá aqui nesse mundo pet, não é só pelo dinheiro, né? A gente tá aqui porque eu acho que todas vocês que estão aqui, estão por amor mesmo ao animal. A maioria aqui tem os cachorrinhos. A gente trata mesmo como se fosse filho. Tem gente que fala que é um absurdo isso. Mas não adianta, é o nosso jeito. A gente tá aqui... Eu acho que o propósito de todas nós aqui é o amor que a gente tem por esses bichinhos. Que não cobra nada da gente, né? E dá muito amor, né? Em troca. Ai, meu Deus do céu. Será que vai dar certo continuar o vídeo? Olha. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse daqui, eu falei pra vocês que eu ia fazer ele dobradinho, tá? Dobradinho desse jeito aqui, ó. O primeiro, eu fiz ele, cortei a quantidade que eu precisava. No caso, o M, eu vou cortar com 7 centímetros, tá? Eu ia cortar aqui 7 centímetros, o M. Aí, eu ia tirar uma tira de 7, ia fazer, passar o isqueiro nela e fazer assim, né? O franzidinho e colocar. Mas aqui, como eu vou fazer ela dupla, assim, pra não precisar de fazer a barrinha. Então, ao invés de eu cortar com 6 ou 7, eu aumento. Eu vou cortar com 12, porque eu vou dobrar ela, né? Então, aqui, ó, eu vou pegar do início aqui, ó, e marco 12 centímetros. Corto aqui, ó, nesses 12 centímetros e eu vou tirar a tira dela inteira, ó. Então, a minha organza, ela tá bem retinha. Eu vou tirar a tira dela inteira aqui de 12 centímetros. E aqui, eu já vou pegar mais uma, tá? Que eu vou precisar de 3, vai sobrar. Mas não tem problema, depois eu uso uma ou outro, ó, até pra fazer as florzinhas depois. O dia que der certo, eu já faço umas florzinhas. Ó, cortei aqui e tirei. Todos os moldes vai vir explicando, tá? A quantidade que vocês precisam pra... Só que vai vir assim, ó. Quantidade de largura, aí o comprimento vai vir só a metade. Se vocês forem fazer desse jeito, vamos supor aí, coloca aí... 60 centímetros por 8, que seja. Aí, você dobra 60 centímetros por 16, pra fazer essa dobrinha aqui que a gente vai precisar, tá? Esse daqui, que é o M, eu vi aqui que eu preciso somente da metade. Então, eu vou dobrar ele aqui no meio, eu não vou franzir. Não vou fazer muito franzido, senão fica até ruim pra gente terminar. Ó, aqui eu vou... Ó, fechar, cortar aqui ao meio. Eu vou precisar de 3, tá? Então, aqui eu tenho 2. E eu vou pegar outra organza aqui. Vou dobrar ao meio também. E vou... Fazer isso, tá? Então, eu vou ficar com as 3 aqui. E vou fazer assim, ó. Vou costurar ela aqui, ó, na overlock, tá? Então, eu vou passar a overlock nela inteirinha aqui, ó. Nas 3 peças, dobrando aqui. Desse jeito assim, já vou passar a overlock. Olha, pessoal, aqui, ó, elas estão já na overlock passadinha, tá bom? Se vocês não tiver overlock, vocês passam o zig-zag ou nem precisa, tá? Vocês vão unir as duas partes e já vão passar duas linhas pra fazer o franzido. Mas, como eu fiz na overlock, depois a gente vai esconder essa costura também. Então, não precisa exatamente ser na overlock, tá? Aqui, ó, vocês vão juntar as duas ponteiras do jeito que tá aqui. E vamos fazer assim, ó. Vamos dobrar, vamos fazer uma curvinha, como se fosse uma sainha. E nessa curvinha, que eu fiz aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou queimar aqui, ó, só a curva, ó. Ó, só juntar aqui e queimar, tá? Vou fazer na outra, porque eu nem percebi se eu gravei certinho, porque tem hora que eu me esqueço. E eu acabo gravando, colocando muito em cima da câmera e não aparece. Então, olha, eu juntei aqui, uni as duas ponteiras, ó, com a overlock virada pra cima, eu coloco as duas juntinhas assim e vou fazer a curva, ó. Essa curva vai ajudar a dar um acabamento melhor nas ponteiras da sainha, tá? Ó, pronto. Depois que eu fiz essa aqui, ó, aí eu venho e faço isso, ó. Eu vou selar pra não desfiar, ó. Só fazer isso, selou de um lado, selou do outro e ela não desfia, tá? Agora, eu vou pegar as três e vou passar duas linhas aqui, bem frouxinha, pra gente franzir, tá? Aqui, ó, como ela tá com dupla, dois tecidos, não dá pra passar o lastex na bobina pra gente fazer assim, que não vai dar aquele franzido do tamanho que eu preciso, tá? Então, vou fazer isso e já volto. Olha aqui, ó, pessoal, eu fiz as duas costuras aqui, tá vendo, ó, uma próxima da outra. Aí, depois, vocês pegam um fio, os dois fios aqui, ó, do jeito que tá aqui, ó, e vem puxando, tá? Esses dois fios é pra dar sustentação, pra não estourar mesmo, porque ela tá dupla, então pode acontecer. Aí, ó, vocês vêm trazendo devagarzinho, assim, acertando todo o franzido, tá? Então, eu já franzi essas duas, depois eu franzo a outra. Aí, eu vou fazer assim, ó, antes de chegar aqui, ó, bem, deixando assim, ó, mais ou menos um centímetro, meio centímetro da bordinha aqui, ó, eu venho trazendo reto, aonde eu marquei com o giz, e vou sair do outro lado, tá? Distribuindo bem essa de baixo. Terminando essa de baixo, eu já vou passar, colocar de cima, ó, mesma coisa. Venho onde tá a risca aqui, ó, onde tá essa risca, eu venho até o finalzinho aqui. Aí, depois eu ponho a última, a última eu vou colocar aqui, ó, bem próximo mesmo da cintura, porque a gente vai esconder o acabamento ali, tá? Então, eu vou fazer isso e já volto. Pessoal, eu fiz uma e trouxe aqui pra vocês verem, tá? Então, comecem por baixo pra ficar mais fácil. Então, ela vai ficar assim, ó, fica bem bonitinho aqui, tá? Essa daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, eu coloquei, é, sem dobrar, tá? E tá vendo, ó, eu coloquei um Vezinho aqui. Então, o que a gente pode tá fazendo pra dar um acabamento melhor, se vocês não tiverem overlock, vocês podem tá fazendo assim, ó. Pegar um Vezinho ou uma fita de cetim e pôr em cima aqui, ó. Aí, vocês costuram a beiradinha aqui, depois costuram o outro lado. Depois que vocês costuraram assim, ó, aí vocês vêm com a segunda camadinha e colocam também. Aí, vocês colocam o Vez nessa segunda. Nessa aqui já não vai precisar, porque ela vai ficar escondida embaixo da cintura ali, né? A gente vai encaixar aqui na cintura. Olha, pessoal, como que ficou. Então, ó, fica bem bonitinho, né, com esse Vezinho aqui. Agora, eu vou encaixar aqui na cintura, tá? Então, ó, vocês vão pegar, ó, a parte da sainha, vai levantar o cos. Esse cos, onde tá a fivela, você deixa ele pra cima e você vai pegar esse cos aqui de baixo. Viradinho assim, vai encaixar ele aqui e vai começar a costura, ó. Daqui até o finalzinho do cos aqui. Então, eu vou passar a costura aqui e já volto. Olha, pessoal, eu costurei aqui, então, tá? Então, eu costurei, ó, nas costas do vestidinho, tá? Tá vendo? Aí, depois, eu vou virar ele aqui, desse jeito assim. Vou pôr todo o babadinho assim pra baixo. Desse jeito assim, bem certinho, pra não pegar ele. E vou virar aqui, ó, tá vendo? Ó, vou começar virando bem aqui, ó. Nessa pontinha aqui, eu viro ele por cima, assim, ó. E venho costurando, ó. Vou pegando, ó, essa parte, vou colocando por cima da cintura aqui e vou fazendo isso até o final, ó. Dobrando toda ela por cima da sainha, desse jeito aqui, ó. Ó, vocês peguem aqui, assim, ó. Eu tô segurando o celular porque ele tá no carregador, porque eu nem percebi hoje que eu deixei meu celular acabar a bateria. Ó, tá vendo? Então, eu vou passar aqui, ó, uma costura nela aqui e vou voltar pra mostrar pra vocês como que vai colocar o botão, tá? Esse botão vai colocar do jeito assim, né, ao contrário, pra ele ficar mais bonitinho. Olha, pessoal, eu costurei, então, aqui, ó, tá vendo? Ó, como que ficou legal. Então, ele fica com o acabamento muito bonitinho, ó. Ó, a costura fica pegando bem na beiradinha aqui e ele ficou desse jeito, tá? Aqui, ó, eu falei pra vocês pra gente colocar o botão ao contrário, tá? Então, deixa eu abrir ele aqui pra vocês verem. Vou puxar vocês juntos, tá? Opa! Pronto, eu abri aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei o botão virado pra dentro, tá? Pra ficar melhorzinho pra... Pra gente fechar e dar o acabamento bonitinho, ó. Igual esse daqui, ó, tá vendo? Aí, na parte da frente, é só pôr os botõezinhos, cruzar um pouquinho só, ó, do jeito que dá certinho, tá? Então, é isso aí, pessoal. Mil desculpas mesmo pelo vídeo de hoje. A gente vai superar sim, vai deixar saudades, né? Me desculpa mesmo. Se eu não fizesse esse vídeo, eu não ia terminar ele hoje e provavelmente nem amanhã, né? Então, a menina diz que tava com urgência, que ela tinha uma encomenda desse vestido. E eu trouxe aqui, sobre a sainha, se vocês não conseguirem entender direito a colocação da cintura, eu tenho vários vídeos com esse tema aqui. Aí, vocês podem acompanhar lá o passo a passo da sainha, tá? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo esse modelinho aqui pra vocês fazerem, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.